Música Olá, o repórter Eco abre 2017 com alguns dos temas socioambientais importantes da atualidade. Um projeto de corredor de biodiversidade começa a trazer de volta animais e aves em área devastada. Você acompanha também uma entrevista com um dos maiores líderes indígenas do Brasil e ainda conheça os segredos de uma vida longa e saudável. Saúde, segurança financeira, afeto e sempre aprender. São os segredos de Julieta Widman, que retornou à faculdade depois dos 70 anos. Ailton Krenak fala sobre a luta incansável dos povos da floresta para manter rios e matas do país. E este corredor ecológico une fragmentos da Mata Atlântica para garantir a passagem dos bichos que desapareceram em uma região degradada pelo gado no Vale do Paraíba, interior paulista. O avanço da medicina e a melhoria da qualidade de vida tem garantido uma vida mais longa para as pessoas. E como viver mais e de forma saudável? Julieta Widman, de 76 anos, diz que um dos segredos é sempre querer estudar. Ela acaba de concluir um mestrado na Universidade de São Paulo. Meu nome é Julieta e não é Julieta por acaso. Eu ia chamar Augusta, porque eu ia nascer em agosto. Mas o parto adiantou, eu nasci em julho, então virei Julieta. Apaixonada pela vida, esta psicanalista de 76 anos é uma boa contadora da própria história. Eu preferia chamar a Júlia. Julieta não é um nome muito atual, é um nome muito antigo. E na escola e tudo, as crianças não entendem que Julieta é um personagem de Shakespeare. Apreciadora de música desde a infância, a instrumentista afirma que não toca bem. O objetivo é se divertir e poder brincar com os netos. Os professores diziam para os meus pais, eu não tenho ouvido. Eu comecei a tocar violino com sete anos, não foi fácil, não fui bem, eu não tinha ouvido. Mas eu nunca desisti. Eu gostava muito. Então eu tocava, a gente dava concertos no teatro municipal. Eu fazia parte. E a música fazia parte de mim. Tranquila e de bem com a vida, ela está feliz com a própria aparência. O que é cabelo branco hoje? É a aceitação da diversidade. Você se sente que você pode ser aceito como você é. Você não precisa esconder. Seja sexualidade, seja idade, seja religião. Hoje tem muito mais tolerância. Médica geriatra e gerontóloga, formada na ciência que estuda o envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica e social, Andréia Prates é fascinada pelo tema. O mais importante é exatamente você ver beleza neste processo de envelhecer, nesse equilíbrio que existe entre perdas e ganhos. A gente está acostumado a ver a velhice, o envelhecer, como uma questão só de declínio, de decadência, porque a gente está muito focado em um modelo idealizado de juventude. E há muitas coisas interessantes nesse processo. Julieta Wittmann nunca se acomodou. Formada em psicologia, estudou mais oito anos para se tornar psicanalista especializada em crianças e adolescentes. Quando os clientes rariaram, voltou para a universidade. Na USP, se tornou mestre com um estudo sobre a escritora Clarice Lispector e se prepara agora para o doutorado. E uma pessoa me disse, a USP tem universidade aberta à terceira idade. Falei, eu não. Terceira idade? Se não, não é para a terceira idade. Eles abrem a universidade, duas, três, quatro vagas, nas classes de graduação, junto com os jovens. A convivência com os jovens sempre foi importante porque a gente se sente jovem. Eu, quando estou com meus colegas, até com os meus netos, eu não me sinto velha. Se eu não tiver um espelho, não pensar a respeito, eu me sinto igual. Tanto que, às vezes, lá na USP, às vezes a gente tem, passa por uma janela, alguma coisa, eu me vejo, eu levo um susto. Julieta tem três filhos e quatro netos. Eles se surpreendem com a quantidade de livros da avó. A exemplo dos pais, ela adora ler. Primeiro prazer, amplia os horizontes, imaginação. Aí você compartilha com alguém o que você leu, então tem também a função afetiva de trocar com alguém. As fotos revelam afetos. Fúlvia é amiga da vida inteira. As mães das duas engravidaram quase na mesma época. Quando você envelhece junto com alguém, com marido, com amigos, você não percebe que eles envelheceram, que você envelheceu. Nós somos ainda as mesmas. Para se envelhecer bem, a gente precisa acumular quatro capitais ao longo da vida. A saúde, a questão de renda, segurança financeira, e a questão do conhecimento e as conexões sociais. Então, afeto é uma das questões mais importantes. Porque você envelhecendo, tendo uma rede de apoio, você tendo uma comunidade afetiva, você envelhece muito melhor. Quando eu penso, eu falo, puxa, eu queria nascer de novo, tem tanta coisa que eu ainda tenho que fazer. Se a senhora tiver que dar algum conselho para quem está preocupado com o envelhecimento, que conselho é esse? Não se preocupe. Viva, viva intensamente. Curte o que você está fazendo. Curte cada folhinha, cada frutinha, cada coisa que nasce em volta. Eu tenho um cachorro, eu curto o cachorro também. Gosto quando ele abana o rabo para mim. Isso tudo preenche a vida. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Cientistas da Alemanha conseguiram decifrar o segredo genético que torna o cavalo marinho uma exuberância da evolução. Pela primeira vez fizeram o sequenciamento do genoma deste peixe com aparência equina, que nada em pé e que está ameaçado em vários oceanos do planeta. Analisaram o gene de um cavalo marinho, cauda de tigre, do sudeste da Ásia. Diferente de outras espécies, é o macho, e não a fêmea, que dá à luz ao filhote. Ele tem uma bolsa própria para gestação. Durante o acasalamento, a fêmea deposita os ovos dentro dessa bolsa. O macho fertiliza os ovos internamente e os carrega até que eles se rompam, liberando a cria no mar. Descobriram que o gene presente em outros peixes com o papel de incubar os ovos passou por uma duplicação no cavalo marinho. Ele não tem um gene responsável pelo desenvolvimento de nadadeiras em peixes e pernas em seres humanos. Por isso, ele nada usando a nadadeira nas costas, que bate rapidamente. E com nadadeiras que ficam na parte de trás da cabeça para dar a direção. E aguarde, porque tem mais! Projeto de corredor de biodiversidade começa a atrair de volta animais e aves que desapareceram de uma área de mata atlântica devastada. E a seguir, uma entrevista com Ailton Krenak, um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil. O Repórter Eco Especial de Ano Novo volta daqui a pouco. Parte dos brasileiros desconhece a diversidade de povos indígenas do país. Atualmente, existem mais de 240 povos que falam 170 línguas diferentes. São grupos humanos que consideram a terra a grande mãe dos seres vivos. Um dos representantes dessa riqueza cultural é o líder indígena Ailton Krenak. Nesse país, e hoje nós somos o alvo de uma questão... Ao assumir a palavra na Assembleia Nacional Constituinte, em 87, no Congresso Nacional, Ailton Krenak mostrou o espírito guerreiro de um dos maiores líderes dos povos indígenas do Brasil. Tingiu o rosto de Gene Papo em sinal de luto para comover a opinião pública e os deputados. Contribuiu para assegurar direitos na Constituição promulgada no ano seguinte. Direitos que hoje considera ameaçados. Que saiba respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas. Um povo que habita casas cobertas de palha. Que dorme em esteiras no chão. Não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil. Inimigo como os interesses da nação. E que coloca em risco qualquer desenvolvimento. A perspectiva que tinha na realidade do Brasil é que um dia os índios iam acabar. A Constituição de 88 botou um limite nessa visão genocida. E inclusive atribui aos estados que não respeitam os direitos desses povos o crime de genocídio. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Que é acusado na Organização dos Estados Americanos. Que aceitou a denúncia por crime de genocídio. E o governo brasileiro, a União, é corresponsável por essa prática de genocídio sobre o povo caiuá-guarani no Mato Grosso do Sul. O povo Krenak, que habita o território do Rio Doce, ainda tenta se recuperar do duro golpe que sofreu em novembro de 2015, quando rompeu a barragem da mineradora Samarco BHP Billiton. Algumas pessoas falam disso como um acidente ambiental, um desastre. Eu chamo de incidente porque ele envolve muita omissão e muita falta de controle e de responsabilidade dos órgãos que deveriam estar licenciando essas atividades. É uma atividade econômica essencial em Minas Gerais e em outras regiões do Brasil. Mas ela não pode acontecer de uma maneira tão irresponsável a ponto de botar em risco a vida de 1 milhão e 500 mil pessoas, que é a população que vive no vale do Rio Doce, numa extensão de 600 quilômetros da bacia daquele rio. E toda a calha do Rio Doce foi plasmada por aquela lama tóxica. Ailton Krenak aposta na arte e na educação para tentar mudar essa realidade. Além de dirigir a Bienal do Cinema Indígena, foi consultor da exposição Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas, apresentada no Sesc Pinheiros, na capital paulista. A possibilidade dessas plumas com essas cores incríveis, um acabamento de um cocar como aquele lá dos nossos parentes borouro, que está na primeira vitrine, ou daquele caiapó que está na segunda, ou daquele carajá que está bem à minha frente, dessas plumárias, dessas aves que deram essas plumas para fazer esses coloridos cocares continuar existindo, depende de continuar existindo floresta, rios, paisagens onde essa vida brota, e onde a nossa própria vida se supre para continuar existindo. Krenak lembra ainda da importância de se considerar a ideia de bem viver, que povos indígenas da América Latina têm difundido. Bem viver é diferente de bem estar, porque a ideia de bem estar está relacionada com consumo, mercadoria, PIB, e o bem viver, na língua dos nossos parentes Ketio, a Imara, eles têm uma expressão que se chama sumak kalsai. Então esse sumak kalsai é bem viver, é bem viver, porque a extensão da vida significa outras dimensões, que não é só de mercadoria, consumo, mas que é de ter qualidade na maneira das relações entre as pessoas, das comunidades, da cooperação, solidariedade e principalmente respeito com a nossa mãe terra. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O Monte Uluru, no norte da Austrália. Este é o maior monolito do mundo. Ele fica no centro de um deserto, no Parque Nacional de Uluru-Cata-Tijuta. O grande bloco de arenito é impregnado de fel de espato, um mineral que tem a cor ocre pela oxidação do tempo. Para o povo aborígene Anangu, o monte de pedra é sagrado, porque ele teria sido criado pelos seus antepassados. O parque, com uma área de mais de 1.300 quilômetros quadrados, abriga centenas de espécies de animais, aves e plantas. Por preservar um importante ecossistema, recebeu o título da Unesco de Patrimônio Mundial da Humanidade. Monte Uluru, cenário natural, belo e mágico do território australiano. E você vai ver a seguir. Um corredor ecológico recupera a mata e começa a trazer de volta animais e aves em área degradada pelas pastagens. O repórter ecoespecial de Ano Novo volta daqui a pouco. No Vale do Paraíba, interior de São Paulo, um corredor ecológico começa a tomar forma para reconectar fragmentos de mata atlântica. Ele abre uma passagem importante para que animais e aves voltem à região degradada por pastagens. Em meio ao verde da vegetação, a grande árvore seca se destaca. Tronco e galhos se tornaram uma espécie de ponto de apoio para o tucano, que logo segue seu voo. Quem vê a paisagem do campus da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, interior de São Paulo, não imagina como era o lugar anos atrás. Aqui eram antigas cavas de areia, então se retirava areia, faziam buracos para retirar areia. A gente está numa área de várzea do Paraíba do Sul, uma área de contribuição muito importante para esse rio. A área de mineração é uma área muito degradada, você tem muita areia. Então, para qualquer implantação de qualquer plantinha que seja, aquilo é muito difícil para ela sobreviver, porque além das altas temperaturas da areia, o solo não consegue segurar a água. Então, eu dizia que aqui, antigamente, parecia um solo lunar. Carolina Ferreira e a irmã gêmea Mariana cursavam engenharia ambiental quando começaram a ajudar nos primeiros plantios nesta área do campus, onde antes funcionava uma mineradora de areia. Hoje, as duas trabalham no corredor ecológico do Vale do Paraíba. A nossa meta do corredor é fazer o plantio estratégico de 6 mil hectares, principalmente focando em áreas ciliares e nascentes, onde a gente estaria fazendo uma conexão com 150 mil hectares de florestas já existentes no Vale. Em 2015, o projeto incrementou o plantio que já havia sendo feito dentro da universidade. A escolha foi por espécies frutíferas, como a pitanga, o araçá e o ingamirim, que atraem cada vez mais pássaros para a região. Os primeiros resultados do reflorestamento aparecem também no subbosque, formado às margens de uma das lagoas, e nesta época do ano muito frequentado pelas cigarras. Aqui cresce a embaúba, espécie apreciada pelo bicho preguiça e que também é indicadora de regeneração de áreas. Até o final de 2016, pouco mais de 200 hectares do corredor estavam cultivados com espécies nativas de Mata Atlântica em sete municípios. A estratégia de plantio é inspirada na natureza, explica a Carolina. O que a gente mais faz é a observação, ou seja, observar o que o meio está nos oferecendo. Então, observar os fragmentos próximos a esse plantio, ver quais espécies já existem naquele local, para que a gente introduza aquilo que o ambiente está mostrando para a gente que dá certo. Para garantir que o reflorestamento vingue, é preciso acompanhar de perto as mudas por pelo menos dois anos. E ganhar cada vez mais aliados na própria natureza. Uma das espécies que eu vejo como chaves para a nossa recuperação são os pássaros, porque eles vão comer a frutinha ali, vão fazer um cocôzinho ali e vão dispersar essa floresta e vão ajudar a gente com esse plantio. O corredor ecológico une fragmentos de florestas já existentes e com isso permite que os animais andem livremente por toda a extensão da área encontrem indivíduos da mesma espécie, se reproduzam e mantenham um bom nível da biodiversidade. O que a gente espera que ocorra com esse plantio dos 6 mil hectares, é que a gente consiga garantir o mínimo do fluxo genético da mata atlântica entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E hoje já existem estudos que mostram que uma mata isolada, ela vai perder a sua genética, ela vai se enfraquecer e talvez deixar de existir. É uma ação de formiguinha, dizem as irmãs, que se dedicam também a mobilizar a sociedade, conquistar novos apoiadores e convencer os produtores rurais sobre os benefícios do reflorestamento. Seu Manuel cresceu na roça e hoje é dono de uma pequena propriedade rural em São José dos Campos, onde cria gado de corte. Depois de muito ouvir o neto, Seu Manuel deixou de lado a desconfiança e o receio de perder a área de pastagem. Decidiu então plantar 3 mil mudas doadas pelo projeto nesta área de nascente. Tem muitos que perguntam para mim se vai dar certo, mas não dá certo sim. Pode plantar que é uma grande coisa que nós estamos fazendo pela natureza. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br barra repórter eco, também pelo youtube.com barra repórter eco, tv cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do antropólogo e educador Roberto Crema, um dos idealizadores e atual reitor da Unipaz, a Universidade Internacional, com sede em Brasília, que divulga a cultura da paz. Precisamos ouvir não apenas as vozes dos cientistas, mas também aquelas dos portadores das profundas sabedorias da Terra, guardiões de uma ética natural da sustentabilidade do planeta. A equipe do repórter eco espera que 2017 seja um ano de ações e pesquisas que ajudem a humanidade a trilhar o caminho do respeito à natureza e à diversidade de povos da Terra. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto